Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. O inspetor, o Mariano e o Leopoldo estão no quarto do barão, o inspetor está investigando, ele vai para beber o vinho que está na taça, o Mariano diz não faça isso, pode estar envenenado? E o inspetor diz, veneno nesse copo de vinho, por que pensa isso? E o Mariano diz, o meu pai morreu envenenado? E esse copo de vinho intacto está me parecendo muito estranho, inspetor, alguém pode ter tentado envenenar o Sobral, como não conseguiu fazê-lo beber o vinho, o assassino atirou nele? E o inspetor diz, eu entendo seu ponto de vista, mas sinceramente é uma hipótese que não tem cabimento? Principalmente porque a arma do crime foi encontrada, o Mariano, estou dizendo isso, inspetor, porque o único inimigo do Sobral é o Higino Ventura, e o senhor bem sabe disso, e o único suspeito de ter matado o meu pai. E o inspetor diz, o que pode ter o seu Higino Ventura a ver com essa taça de vinho supostamente envenenada? E o Mariano diz, o último lugar que meu pai esteve antes de morrer foi na Morro Alto. Dona Bárbara estava doente, foi chamada para atendê-la, e quando ele voltou a Santana, ele disse que tinha uma revelação a fazer o Inácio. Morreu sem fazer a revelação por o Inácio? Mandei fazer um exame e foi constatado que ele foi envenenado. E o inspetor diz, você acha por qual razão? E o Mariano diz, eu não sei, eu acabei desistindo das investigações, mas quem trouxe o meu pai da fazenda da Morro Alto foi o Capanga do Higino, ele deve ter descoberto alguma coisa. E o Leopoldo diz, esse Vitória é fidelíssimo do Higino, e o Mariano diz, claro que sim, se eu puder fazer uma ligação entre as mortes do meu pai e do Sobral, se houver veneno nesse vinho, e o inspetor diz, eu sou um homem prático. As minhas investigações partem de fatos concretos. O barão Sobral morreu com um tiro disparado pela arma do filho, e o Leopoldo desarma está aqui, porque o próprio Sobral a trouxe para cá, inspetor. Ele tomou das mãos do Inácio, em um momento de desespero, ele havia pego a arma, quando soube que a madraça tinha sido despenteada na vila pelo Vitório. E o inspetor diz, então Inácio tem antecedentes, o Leopoldo diz, não, não foi isso que eu quis dizer. E o inspetor diz, o senhor me disse que ele queria procurar o desafeto para tomar satisfações com a arma na mão. E o Leopoldo diz, foi num gesto de arrombo, inspetor. Aqui todos gostam muito da baronesa, do barão. Foi um gesto que não teve consequência nenhuma, o Sobral tirou a arma da mão dele. E agora, enquanto a hipótese do doutor Mariano aí, sobre a morte do Sobral, né, e do doutor Xavier. E o Mariano diz, o senhor me dá autorização para investigar se há veneno na taça de vinho? E o inspetor diz que sim. Enquanto Abelardo e Cristóvão estão conversando, Abelardo confessa que está com medo, porque tudo será diferente. Ele tem medo de não conseguir tomar conta da ouro verde como o barão fazia. E o Cristóvão diz que todos estão ali para ajudar o Abelardo. Abelardo diz que sabe, o Cristóvão dizendo, o senhor Inácio com certeza voltará quando descobrir que o barão morreu. E o Abelardo diz, eu acho que o Inácio não volta nunca mais. Enquanto no quarto da Alice, a Idalina diz, claro, que o Inácio vai voltar. Assim que eles souberam o que aconteceu com o pai dele. E a ouro verde voltará a ser como era antes. Sem aquela cortesã. E a Alice diz, e se ela voltar? E a Idalina diz, ela não tem direito a nadar. O barão morreu? Ela com certeza casou em separação de bens, assim como você e o Inácio. O barão casou com separação de bens até com a minha Helena. Então, ela não tem direito a nadar. Enquanto na pensão, o Esther e o Inácio estão felizes. O Inácio está olhando suas economias e a Esther diz que pode ajudar. Ela havia emprestado dinheiro para uma amiga que ela pode pedir para a amiga pagar, agora que está bem de dinheiro. E o Inácio diz para a Esther não se preocupar com isso. Que por ele, ele não precisa de nenhum vintém. Basta a Esther para mantê-lo vivo. E os dois se beijam. Enquanto na morro alto, o Gino chega em casa e diz, Bárbara, você tem que ver os equipamentos do hospital que eu mandei vir. De fora, racha com brilha. E a Bárbara diz, são de ouro. E o Gino diz, não, Bárbara, maneira de falar. Mas agora eu consigo o título. Amanhã o Marquês de Boa Aventura vem, Bárbara. Eu vou ser barão. E a Bárbara diz, você merece uma estátua em praça pública. O barão e Gino Ventura, bondoso, caridoso. Enquanto Mariano e Abelardo estão conversando, Mariano diz para Abelardo que mandou Cristóvão e a Serra Linda para fazer uma análise de um vinho que foi encontrado no quarto do barão. Que ele tem certeza que há veneno. Que ele vai conseguir ligar as mortes do doutor Xavier e do barão. Que com certeza foi o Gino. Abelardo diz, tudo bem. É bom, mas eu acho que é uma perca de tempo. Abelardo tem certeza que foi o Inácio que matou o barão. Mais tarde, um Abelardo e a família, os amigos estão lá na Ouro Verde no Pelório do Sobral. E o Abelardo avisa para a Idalina e o Leopoldo que vai enterrar o barão ali na Ouro Verde. Idalina acha um absurdo e diz que o barão teria que ser enterrado na igreja ao lado da Helena. E o Abelardo diz na igreja que o padre não deixou ele entrar? Não. E a Idalina diz que o padre não deixou a Esther entrar, aquela cortesã. E o Abelardo diz, eu não vou permitir. E vou fazer mais. Vou tirar o corpo de minha mãe de lá também. E vou enterrar a minha mãe e o meu pai aqui na Ouro Verde. Idalina fica furiosa. Abelardo vai na igreja e avisa o padre. E diz que o padre não permitiu que o barão entrasse lá. E agora ele vai tirar a Helena de lá também. Enquanto todos na estalagem comentam sobre isso, o Zelito manda um recado para a Olívia. Diz que o Higino quer se encontrar com ela. Olívia vai falar com o Higino. Diz que estava com saudades. Higino acredita. E diz que vai conseguir o título de barão. Que o Marquês de Boaventura garantiu que ele vai conseguir. Olívia fica assustada, com medo e disfarça. E diz, ai Higino, você que é um homem tão inteligente. Não sabe me dizer o que pode ter acontecido com o barão. Quem pode ter matado ele. Eu fiquei tão assustada. E o Higino diz, eu não sei. Só sei que nunca poderão me acusar de nada. Eu não fiz nada, nem estava aqui. E a Olívia diz, ah, mas podem me incriminar. Dizendo que você mentiu, que estava na corte. Que na verdade estava aqui. O Higino diz, minha querida, não se preocupe. É impossível. Estive o tempo todo com o Marquês de Boaventura. Tenho álibi. Enquanto no dia seguinte, na Ouro Verde, Idalina diz que foi um absurdo ver aqueles escravos chorando pelo barão. E o Abelardo diz, um absurdo. A senhora não derramou uma lágrima pelo meu pai. A senhora, que não tem sentimento, só se importa com as aparências. Enquanto nas senzalas todos sofrem. E a Zumira pergunta se a Rosália vai ajudar ela a servir a mesa. E a Rosália diz que não. A Rosália está muito misteriosa. E diz, ai de alguém, acusaram o menino Inácio por ter matado o pai. E o Jesus diz, é, a Rosália está estranha. E a Zumira diz, ela está assim desde a morte do barão. Ela está muito misteriosa. Enquanto isso, na estalagem, Bartolomeu está arrasado. E o inspetor chega para fazer algumas perguntas para o Bartolomeu. E pergunta se ele notou algo de estranho. Na festa, algum comentário estranho? Bartolomeu diz que não. Que estava cheia de convidados. E o inspetor pergunta sobre o Nireu. E o Bartolomeu diz que acha impossível o Nireu ter matado o barão. Que eram muito amigos. Mesmo após descobrirem o passado da estéreia, eles se desentenderam. Mas isso não faria o Nireu matar o barão. Que com certeza o principal suspeito é o Higino. E ainda o Bartolomeu pergunta por que o investigador não começa a investigar pelo Higino Ventura. Porque com certeza foi ele que matou o Sobral. Enquanto a Palmeira diz para Socorro que está com medo de perderem emprego. Porque agora que o Abelardo vai ter que tomar conta da Ouro Verde, ele pode vender a estalagem. Enquanto a estéreia e o Inácio estão na corte, indo para o teatro, felizes. Trajano chega na pensão. E pergunta se o Inácio Sobral está hospedado lá. E a moça olha no livro de registro e diz não. E o Trajano diz, tem certeza? E a moça diz, quer conferir? E o Trajano diz não. É que eu pensei que o meu amigo estivesse aqui. Trajano nem imagina que o Inácio deu o seu nome com o sobrenome da baronesa. Trajano fica arrasado porque não achou o Inácio. Enquanto a Clara vai fazer uma visitinha para a Idalina e diz que senti muito pelo barão. E a Idalina é falsa, diz um homem tão bom. Tão bondoso. Mas agora a Ouro Verde vai voltar a ser o que era antes. Sem aquela cortesão aqui. E o comando com os meus netos. Enquanto na corte, um menininho está vendendo jornal. E o Inácio vai para comprar e esterdizar. Você quer mesmo? E o Inácio diz não. E a esterdiz eu quero fingir que o mundo não existe. Que somos apenas nós dois aqui. E os dois se beijam. E nisso um senhor compra o jornal. E lá está anunciando a morte do barão Henrique Sobral. Enquanto o Marquês de Boaventura chega na Morro Alto. E a Bárbara fica toda animada. E o Marquês de Boaventura diz que foi para ver o hospital. Para falar para o imperador tudo sobre o que o Egino fez. E que com certeza o Egino vai conseguir o título de Barão Bárbara. Fica muito animada. Enquanto o Mariano e Luzia estão no quarto. E a Luzia diz que quer passear. E o Mariano diz que não. E a Luzia diz. Ah, já que a gente não brinca. A gente pode passear de braços dados. E o Mariano diz. Estou cansado. Vá você. Vá na loja da Juliana. Faça compras e ponha no meu nome. Como assim é a fase. Luzia sai toda animada. Assim que a Luzia sai. Olívia entra correndo no quarto. Eu estava esperando a Luzia sair. E o Mariano diz. Eu fui ver o hospital que o Ventura mandou com o Silvio. Fiquei preocupado. Está todo aparelhado. Equipamentos médicos. Que eu só vi na Europa, Olívia. Esse tal Boaventura. Ele vai vir para cá. E se ele tiver prestígio com o imperador. Eu acho que o Egino vai conseguir o título de Barão. Olívia diz. Eu não acredito nisso, Mariano. Ele não vai conseguir o baronato. Só porque ele enfeitou um hospital que não funciona. E o Mariano diz. E se ele conseguir? A nossa única saída é fugir daqui. Eu estava pensando em uma fuga. O Luzia diz. Fuga de novo? Não. Eu tenho uma outra saída. Não é mais fácil. Mas vai ser definitiva. Nós temos que ficar e investigar a morte do Sobral. Porque é claro que o Egino está por trás disso. E a única maneira de nós nos livrarmos dele para sempre é provando isso. E mandando ele para a cadeia. O Cristóvão chega com o resultado do conteúdo da taça de vinho. E o Mariano lê rápido aquele resultado todo ansioso. Agradece. Cristóvão. Cristóvão vai embora. E o Mariano diz. Eu estava certo. Tinha veneno na taça de vinho. O mesmo veneno que matou o meu pai. Eu não tenho mais dúvidas. Há uma ligação na morte do meu pai e na morte do Sobral. Enquanto na Uro Verde, Dalina e Alice estão conversando. E Dalina diz. O assassinato do Sobral será o assunto da cidade até o assassino não for preso. Bom, se bem que eu acho impossível aquele inspetor descobrir alguma coisa incompetente. Nem interrogou as pessoas que estavam aqui. na parte dos quartos da casa, na hora da festa. Bom, por um lado foi bom, porque assim não iria fazer perguntas para você, não é, Alice? E Alice diz e nem para a senhora? E aí Dalina diz, é, e nem para mim? Assim eu não precisaria mentir, dizendo que eu não vi você nervosa, porque o barão queria conversar com você. E nem que você estava aqui na parte de cima da casa, não é, Alice? E Alice diz, o que a senhora quer com isso, hein, dona Dalina? E aí Dalina diz, apenas eu quero dizer que eu nunca iria te entregar, dizer que você estava aqui para te pôr como suspeita. Eu quero dizer que você pode contar comigo sempre. E Alice diz, o que a senhora quer, hein? E aí Dalina diz, bom, agora que o Sobral morreu, eu quero ficar com o quarto dele? Porque aquela cortesã não voltará mais. Só que eu acho que não é o momento para que eu fale com o Abelardo, ele está muito triste, mas ele nunca nega nada que você pede. E Alice diz, eu falo com o Abelardo, não que eu tenha medo da senhora, ou que eu tenha feito algo de errado, mas apenas porque não me custa nada. Alice vai falar com o Abelardo, gente, e convence o Abelardo a deixar, gente, a bruxa da Idalina ficar com o quarto do barão e da Esther. E a Idalina fica toda feliz enquanto na mão alta o Bárbara está nervosíssima e diz que tem medo de cometer alguma gafe com o Marquês de Boaventura e que é para a Diva mandar fazer uma comida que não precise de talheres, que senão ela pode se confundir com talheres difíceis e com comida chique. Nisso, Marquês de Boaventura e Gino chegam. E o Marquês de Boaventura diz, Dona Bárbara, tenho certeza que o senhor e Gino vai conseguir o título de barão. Agora eu vou falar com o imperador, vou dizer tudo o que eu vi, o que eu achei. E com certeza ele virá para cá, se hospedará aqui na Morro Alto e pessoalmente dará o título de barão ao seu e Gino. Gino Bárbara chega a desmaiar quando descobre que o imperador vai visitar a Morro Alto. Enquanto isso, a Guiomar vai falar com o Mariano e com a Olívia. E a Guiomar diz então, quer dizer que havia mesmo veneno no copo de vinho que foi encontrado no quarto do Sobral. E a Olívia diz sim, o Mariano estava certo. O Mariano diz, o copo estava lá intacto, eu tinha certeza. O assassino tentou fazer o Sobral beber o veneno. Quando não conseguiu, acabou atirando com a arma do Inácio. E a Guiomar diz, eu estou boba. Mas espera aí. Mas então, e a Olívia diz, há uma ligação entre as duas mortes. Sim, a do Sobral e do doutor Xavier. O Mariano diz, não poderia haver um copo de vinho lá envenenado por acaso? E a Guiomar diz, não foram duas mortes. E a Olívia diz, como? E a Guiomar diz, foram três. Vocês não percebem o padre? E o Mariano diz, o padre? E a Guiomar diz, vocês não casaram? Porque o padre morreu na véspera do casamento. E a Olívia diz, claro. E o Mariano diz, claro que sim. O copo de conhaque. Mas então, quem poderia? E a Olívia diz, o Higino. E a Guiomar diz, ele já era louco pela Olívia e a Mariano. Na véspera de casamento, podia perfeitamente ter matado o padre. Mandado envenenar ele. E o Mariano diz, claro. Por isso ele mandou matar o meu pai e o barão. Claro que sim, foi o Higino. E o Mariano, a Olívia e a Guiomar estão investigando. Encontraram a ligação ali nas três mortes. O que vocês acharam, hein? Escreva nos comentários se você sabe quem matou. O barão. Muito obrigada e fiquem com Deus. O barão. O barão. O barão. O barão. O barão.